Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos explorar orações para as emoções humanas que são elas. Alegria, tristeza, ansiedade, medo, inveja, nojo, raiva, tédio e vergonha. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos como este. Vamos começar nossa jornada espiritual. Oração pela alegria. O coração alegre a formoseia o rosto. Provérbios 15 e 13. Senhor, ajude-nos a encontrar alegria em ti. Reconhecendo tuas bênçãos diárias. Que nossa alegria reflita a tua glória e contagia todos ao nosso redor. Oração pela tristeza. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmos 34, 18. Senhor, consola-nos em nossa tristeza e nos dá força para encontrar esperança e alegria em ti. Oração pela ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Senhor, ajuda-nos a entregar todas as nossas preocupações a ti. Confiando em teu amor e cuidado. Oração pelo medo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Salmos 56, 3. Senhor, fortalece-nos para que possamos confiar em ti em momentos de medo. Que a tua presença nos dê coragem e paz. Se esta mensagem está tocando o seu coração, dê um like e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e ajudar mais pessoas a encontrar paz. Oração pela inveja. Pois onde há inveja e ambição egoísta. Aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 13, 16. Senhor, purifica nossos corações de toda inveja. Ajuda-nos a celebrar as vitórias dos outros com genuína alegria. Se você sentiu a presença de Deus através destas orações, inscreva-se no canal, deixe um comentário e compartilhe seu testemunho. Vamos continuar a espalhar a paz e o amor de Deus. Oração pela raiva. Irai vós, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Senhor, ajuda-nos a controlar nossa raiva e a resolver nossos conflitos com sabedoria e amor. Oração pelo tédio. Façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Senhor, ajuda-nos a encontrar propósito e significado em todas as nossas atividades, servindo-a-te com entusiasmo e dedicação. Oração pela vergonha. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Senhor, liberta-nos da vergonha e nos lembra de nossa identidade em Cristo, para que possamos viver em liberdade e alegria. Chegamos ao final deste vídeo. Espero que estas orações tenham trazido conforto e orientação para vocês. Que possamos sempre buscar a Deus em todas as nossas emoções e encontrar paz em sua presença. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Até a próxima e que Deus abençoe a todos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto